Lisboa Nas tascas da viola mais curtida Cheira a iscas, coialas e alvinho O cabelo de uma comportada Cheira o vento, cheira a Lisboa Uma rosa florir na tapada Cheira o vento, cheira a Lisboa A fregada que se ergue na proa A medida que tem pra passar Cheira o vento, que sonha Lisboa Lisboa tem cheiro da flor e da mar Lisboa cheira os cafés do rio E pode chegar sempre sem tomar Cheira a pastanha fácil de frio Cheira a pintura quando é branco Os teus lábios tem o cheiro do cheliz O machadinho tem o cheiro de cantigas O cabelo de uma espéu e o juízo Quando ele estará o cheiro da perigas O cabelo de uma comportada Cheira o vento, cheira a Lisboa Uma rosa florir na tapada Cheira o vento, cheira a Lisboa A fregada que se ergue na proa A medida que tem pra passar Cheira o vento, que sonha Lisboa Lisboa tem cheiro da flor e da mar Cheira o vento, cheira a Lisboa Cheira o vento, cheira a Lisboa Cheira o vento, cheira a Lisboa A fregada que se ergue na proa A velhina que tem pra passar Cheira o vento, que sonha Lisboa Lisboa tem cheiro da flor e da mar Cheira o vento, que sonha Lisboa Lisboa tem cheiro da flor e da mar Cheira o vento, que sonha Lisboa Lisboa tem cheiro da flor e da mar